Bora lá, né? Vamos enfrentar essa trilha aqui agora São alguns minutinhos subindo e outros descendo É um caminhozinho de barro Assim, gente, o caminho todo assim Fechadinho, aí mais acima fica fechado Eu vou mostrar a vista Quando eu chegar lá no topo eu vou mostrar a vista pra vocês A visão Que se tem da praia Fica uma visão linda Pra tirar umas fotos é bem legal Gente, olha essa vista Eu não falei pra vocês que é lindo Ó, é linda Olha isso Vocês veem tudo Muito maravilhoso Bem legal Agora que é a partir daqui eu não posso filmar mais, tá? Depois eu volto, gente Tchau, tchau E aí, galera Beleza, salve, salve Olha essa vista que linda Maravilhosa, sabe? Apesar desse pôr do sol Passando pra desejar uma boa tarde Se cuide Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?